Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! O Corinthians quer que o camisa 14 uruguaio substitua Matias Rojas. Timão e jogador negociam a rescisão contratual, mas diretoria já há acordos-alvo que poderão substituí-lo no mercado de transferências. Confira! Matias Rojas se despede do Corinthians. A direção da equipe corintiana e de Matias Rojas chegaram a um acordo para rescindir antecipadamente o contrato do meio atacante. A informação veio na primeira mão de Benjamin Beck na última quinta-feira, 29. No dia seguinte, meu Timão deu mais detalhes, esclarecendo que o jogador não fazia mais parte da equipe e era opção do técnico Antônio Oliveira. A negociação é difícil, mas o paraguaio não vestirá mais a camisa do Timão. A ex-camisa tem 10 salários altos e tem contrato até 2027, assinado pelo ex-técnico Timão. O clube do Parque São Jorge ainda tem um valor significativo a pagar, incluindo dívidas de quase 7 milhões de reais. Agora, sem o camisa 10, a administração começa a fazer de tudo para encontrar um jogador que possa substituir o meio atacante pelo resto da temporada. Segundo informações do perfil informativo de Magnata, seu nome será de Penha. De Penha é o nome que substituirá Rojas. Aí sai o paraguaio-paraguai e nos bastidores o uruguaio fica mais forte o uruguaio. O arroba Corinthians não esperava a saída de Rojas, mas já colocou de Penha em sua lista de interesses. A partir de hoje, de Penha é realidade no arroba Corinthians. Também porque se tornou o caminho fácil, escreveu ele em sua conta X, antigo Twitter. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, especialista no mercado de transferências sul-americano, o Corinthians está monitorando a situação de Carlos de Penha, do Internacional, e está interessado no meio campista. Em outra ocasião, o comunicador revelou que as negociações avançaram, mas tudo terminou em estagnação, principalmente com a entrada do Vasco na empresa. Se a oferta fosse boa, tanto os clubes gaúchos quanto os uruguaios estariam dispostos a negociar sua saída. O Corinthians avança nas negociações para a compra do meio uruguaio Carlos de Pena, que atualmente joga no Internacional. O clube paulista oficializou a oferta do jogador e parece que superou a do Vasco da Gama. Na disputa sobre sua compra, escreveu ele em 21 de fevereiro. Números e história de Penha para o Internacional. Carlos de Pena disputou 54 partidas, 3.062 minutos, na última temporada, marcando 5 gols e 7 assistências. O jogador então joga regularmente, alternando entre jogar no centro, na ala e na ala. No total, o uruguaio disputou 102 partidas pelo clube gaúcho, marcando 11 gols e dando um total de 14 assistências. Ele veio do futebol ucraniano. E aí, fiel torcedor, você acha que Carlos de Pena é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians? Antônio Oliveira cria lista de expulsões do Corinthians junto com Matheus Bidu e mais três. Quarteto não faz parte dos planos da comissão técnica, mas ainda não sabe qual será seu futuro no timão. Confira. Alguns virão, outros irão. O Corinthians viu o São Paulo vencer o Internacional de Limeira no jogo atrasado do Campeonato Paulista na última quarta-feira, 28, e continua respirando vida, ainda tem chances de classificação mesmo estando em baixa. Desta forma, Antônio Oliveira acompanha o planeamento nos bastidores e tenta resolver todos os problemas que, de uma forma ou de outra, prejudicam o desempenho da sua equipa nas quatro frentes. O preenchimento a 100% de todas as funções é uma prioridade para o português, que ainda tem funções no departamento médico, enquanto outros ainda não estrearam, como é o caso de Igor Coronado. No entanto, como novas adições à equipe foram feitas, um total de quatro nomes não estão incluídos no draft no momento, ou seja, HLs não serão utilizados pela comissão técnica em 2024. Lista de exclusão Corinthians. Matheus Bidu. Trabalhou com os companheiros, mas não foi incluído na primeira fase do Campeonato Paulista e pode ser emprestado. A diretoria já ouviu o interesse de alguns clubes desde o início do ano. Daniel Marcos. O lateral-direito atua separadamente no CT e tem contrato com o Corinthians até o final deste ano, mas atualmente aguarda a decisão do clube. Eduardo Tanque. O avançado também tem contrato até ao final do ano e trabalha à parte do treinador, pois não está nos planos da comissão técnica e por isso não será utilizado por Antônio Oliveira. Igor, o ala, campeão da última Copa São Paulo de futebol júnior, chegou à idade básica, mas não foi aceito no profissional. Ao contrário dos outros companheiros, o jovem espera para saber os próximos passos. A novidade ainda pode chegar. É claro que outros nomes poderão aparecer, até porque a diretoria, sabendo que o mercado só fecha no dia 7 de março, está realizando algumas negociações, mas nada está 100% confirmado. Por exemplo, um dos nomes que teria interesse em jogar pelo time do Parque São Jorge Echeca, que também aceitou um contrato de produtividade, sabendo que há preocupações com o timão devido à sua inatividade. Além dele, outro assunto que voltou a ser falado nos bastidores envolve Gabigol, do Flamengo. Os cariocas já cogitam negociá-lo, pois no meio desta ano sabem que existe a possibilidade de uma saída por lá sem custos. Isso ocorre pelo fato do contrato junto ao Camisa 10 ser apenas até o fim deste ano, ou seja, pode assinar um pré-contrato em julho com qualquer interessado, sendo que um deles é Augusto Melo, algo que já foi admitido. E aí, fiel torcedor, você aprova essa lista de dispensa do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Matias Rojas não é mais jogador do Corinthians e os motivos de sua demissão foram revelados. O Camisa 10 estreou pelo Corinthians no dia 15 de julho de 2023, chegando por transferência gratuita após deixar o Racing, mas não conseguiu gerar entusiasmo. Confira. Matias Rojas deixa o Corinthians. O meia-atacante paraguaio Matias Rojas chegou ao Corinthians com a esperança de desempenhar a mesma função que desempenhou no futebol argentino. Notável. Mas não consegue e deixa o timão. Segundo informações de Benjamin Beck, Matias Rojas não é mais jogador do Corinthians. Segundo o mensageiro, o meio-campista paraguaio deixará o clube por não ter recebido o pagamento da dívida. Eu sei que você não gosta de ouvir más notícias porque apenas diz, ó, você está boicotando. Rojas acabou de sair, começa uma declaração em vídeo postada em seu Instagram. Ele não é mais jogador, pegou as malas e foi embora. E então eles dizem alguma coisa, mas é porque não pagaram a ele o que deveriam ter pago. Rojas, portanto, não é mais jogador do Corinthians, concluiu. Benjamin Beck, Jha, entrevista Matias Rojas. No sábado, 27 de janeiro, o Corinthians sofreu mais uma derrota no Campeonato Paulista, desta vez contra o São Bernardo, o que causou uma nova crise para o timão, que lutava com uma série de derrotas. Após a derrota do Alvinegro, Benjamin Beck criticou duramente o meio-campista Matias Rojas. O apresentador também recorreu às redes sociais para criticar jogadores como Yuri Alberto, Maicon e Fausto Vera, que não jogaram bem na ocasião. Rojas nem voltar no segundo tempo é um dos maiores erros que já vi do Corinthians. Mas não se preocupe, a lista é longa, começou ele, questionando a camisa do Paraguai e listando outros nomes. O que o Cássio falou hoje para mandarmos para o inferno é uma piada. E isso também, né? Yuri Alberto, Maicon, Fausto Vera, Rojas, é impossível. Beja criticou na ocasião e também ficou indignado com os comentários de fiel torcida. Conheça os números de Matias Rojas no Corinthians. Matias Rojas estreou pelo Corinthians no dia 15 de julho de 2023 e chegou por transferência gratuita após deixar o Racing. Em seu primeiro jogo contra o Timão, o time derrotou o América Mineiro por 3 a 2, em jogo importante pela Copa do Brasil de 2023, onde foi uma das figuras mais importantes. Na ocasião, o jogador de 27 anos foi titular no jogo entre os atuais campeões na Neoquímica Arena. Sua atuação emocionou muitos torcedores do Timão, que também completavam a classificação para a próxima fase neste momento. E aí, fiel torcedor, você acha que Matias Rojas fará falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians? Jogador no Corinthians? A mudança para o Flamengo poderia realizar o sonho de Augusto Melo de se tornar o artilheiro. As coisas mudaram nos bastidores e o destino do jogador pode estar no Parque São Jorge. Confira. Estadual destina-se para testes. O Corinthians não foi titular no campeonato estadual, por isso o técnico Mano Menezes deixou o time. O time paulista está atualmente na última posição do grupo se com apenas 10 pontos em 10 jogos disputados. Diante disso, a direção teve que buscar uma reformulação da comissão técnica, que começou com a chegada de Antônio Oliveira. Para mudar a situação de forma rápida e eficaz, o treinador realizou uma ação nos bastidores que surpreendeu os jogadores. Depois dessa fase ruim e das mudanças no timão, alguns jogadores foram criticados pela torcida, o que acabou levando a uma deterioração do clima nos bastidores, como no caso de Cássio, ídolo do Alvinegro. Por isso, a direção fez todo o possível para se classificar para o casting, apesar da difícil situação financeira. O objetivo é colocar a equipa em condições de lutar por títulos, mas é difícil conseguir um bom acordo. A fiel está prestes a enlouquecer, porém, a direção se surpreendeu com a postura do rival no mercado de transferências, que poderia ter garantido a aparição do camisa 10 no timão. Por quê? Segundo o jornalista Diogo Dantas, os executivos do Rubro Negra admitem que querem lucrar com a venda de Gabigol. O contrato do atacante com o clube carioca vai até o final de 2024, dando ao jogador a oportunidade de assinar contrato com outro time no meio do ano e deixar o Flamengo em transferência gratuita para a temporada. O ídolo do Rubro Negro está preso nas negociações devido à grande demanda do clube, que chega a R$ 54 milhões, incluindo aumentos salariais e bônus. Dada a sua impossibilidade, o negócio pode beneficiar o timão, já que Augusto Melo manifestou o desejo de tê-lo no time paulista. O que pesou para o Flamengo, que queria negociar com ele, foi o comportamento do atleta quando não era protagonista do time. Aliás, o reserva do Pedro, que se destaca na equipe, está se tornando cada vez mais amargo. O melhor é uma mudança de cenário. Vale destacar que o técnico Tite já anunciou que vai lotar o elenco principal com jogadores que vão se destacar nos treinos. Desde então, o camisa 10 quase não teve chances no 11 inicial. Desde que foi eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo já manifestou o desejo de ter Gabigol no elenco. Ele então tentou assinar contrato com o craque no início da temporada, mas as negociações falharam. E aí, fiel torcedor? Você acha que a diretoria deve contratar Gabigol para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians? Reunião marcada. Corinthians decide contratar jogador. Ele tem contrato com o Atlético até o final de 2024. Mas foi um pedido de Antônio Oliveira, que já havia trabalhado com o atleta. Confira. Desconforto com a arbitragem. O Corinthians atacou e criou chances, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, na Neoquímica Arena, no jogo da décima rodada do Campeonato Paulista. A derrota foi terrível para as esperanças nacionais do timão, já que o time ficou muito aquém de chegar às quartas de final. Apesar do grande número de oportunidades criadas, a gestão ficou chateada. Não com a equipe, mas com a atuação da arbitragem de Matheus Delgado Candança. O líder do campeonato, o Corinthians, reclamou muito da falta do árbitro que permitiu a Iago Dias marcar na Ponte Preta aos seis minutos do primeiro tempo. Segundo a súmula dos árbitros Fabinho Soldado e Rubens Gomes, Rubão, dois nomes fortes na gestão corintiana, dirigiu uma forte reclamação à Candança, que chegou a denunciar a intrusão de Rubão no vestiário do árbitro. O Corinthians colocou Tiago Heleno à prova. O Corinthians investigou a situação do zagueiro Tiago Heleno. A informação foi publicada pela jornalista Monique Vilela, que descreve o dia-a-dia do Atlético Paranaense, clube onde o jogador profissional atua atualmente. Segundo ela, o contato surgiu a pedido do técnico Antônio Univeira, que gostaria de manter o jogador no clube paulista. O português trabalhou com o Tiago no Atlético em 2020 e 2021. Tiago tem contrato com o Atlético até o final de 2024. O CAP ainda não decidiu se vai prorrogá-lo ou não. Antônio está muito feliz com a situação do zagueiro, mas no momento não há negociações entre as partes e não se espera que o clube consiga avançar. O representante de Tiago, Giba Brasil, já viajou a Curitiba para discutir a prorrogação do contrato e deve retornar nos próximos dias. A ideia original era ficar em um clube onde o jogador é ido. Já estamos pensando em nos aposentar no futuro. Corinthians e Tiago Heleno estão próximos? Tiago Heleno agradece imensamente ao técnico do CAP e do Paraná, Petraglia. Não haverá prorrogação de contratos se o clube realmente quiser dar a volta por cima, mas isso também não deve acontecer. Bolave Brasil apurou que o CAP quer renovar mesmo que o jogador não queira jogar com muita frequência. Tiago é um dos principais dirigentes do time e tem desempenhado papel fundamental nesta estrutura. E aí, fiel torcedor, você acha que Tiago Heleno é uma boa para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians? Acordo de produtividade aceito. O jogador decide onde vai jogar e Corinthians é informado. O meio campista português está livre no mercado? Especulou no Corinthians e agora tem definição? Confira. Quanto à ordem da temporada, o alvinegro do Parque São Jorge enfrenta o Santo André, dois, em casa, pelo Campeonato Paulista, no próximo sábado. A equipe de Antônio Oliveira disputará a segunda fase da Copa do Brasil no meio da próxima semana. O início da temporada é uma fase de testes. O Corinthians não teve um bom início de campeonato paulista, o que levou à saída do técnico Mano Menezes. Aliás, o Timão é o último do grupo se com apenas 10 pontos em 10 jogos disputados. Checa será reforço do Timão? Nos últimos dias a marca Corinthians apareceu no mercado do futebol. Depois de inúmeras transferências e de uma profunda reconstrução do plantel, a equipa continua à procura de novas contratações e foi oferecida uma opção ao médio português Checa. A equipa demonstrou interesse pelo jogador e o seu compatriota, o treinador Antônio Oliveira, o contratou. O grande problema foi a condição física do europeu, muito questionável para o Timão. Ele está livre no mercado e pode assinar com o time sem grandes custos de transação. Deste lado, poderia ser um negócio vantajoso, por se tratar de um jogo com antecedentes europeus que chegaria ao Parque São Jorge sem número grandes custos. E a situação ficou ainda melhor. Segundo Jorge Nicola, Checa quer jogar no Corinthians. A prova disso é que ele teria aceitado assinar com o Timão um contrato de produtividade, segundo o jornalista, nos bastidores das negociações com possíveis reforços. As duas equipes já se enfrentaram e a diretoria do Alvinegro do Parque São manifestou preocupação com as condições de jogo do jogador de 29 anos, que não joga há muito tempo. Segundo o Transfermark, seu último jogo antes da lesão foi em janeiro de 2023. Checa, que deixou claro que quer jogar pelo Corinthians em 2024, entendeu essa hesitação dos brasileiros e concordou em assinar um contrato de produtividade com a equipe conforme relatado pelo jornalista Jorge Nicola. A partir de agora a decisão está nas mãos do Timão. Após receber o parecer positivo do jogador, a diretoria e a comissão técnica avaliarão se vale a pena concluir a operação. As negociações estão em andamento e um acordo poderá ser finalizado em breve. E aí fiel torcedor, você aprova checa no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians? 800 mil reais. Augusto Melo houve pedido para fechar 11º reforços no Corinthians. O Timão já fez 10 transferências e o técnico Antônio Oliveira acertou um nome diferente para o meio campista, confira. As coisas estavam difíceis no estadual. Para o Corinthians do Campeonato Paulista, a situação ficou bastante complicada. A derrota para a Ponte Preta, na Neoquímica Arena, prejudicou as chances de chegar às quartas de final. A tarefa do Timão agora é vencer os dois últimos jogos. Contra Santo André e Água Santa, e secar Mirassol e Inter de Limeira.Bolave Brasil explica o que o Timão precisa fazer para competir. Nos bastidores, o técnico Antônio Oliveira continua garantindo um bom ambiente apesar da difícil situação do clube no campeonato estadual. O português continua a confiar nos seus jogadores e aguarda novas transferências. O último deles foi Igor Coronado. O meio campista de 31 anos deixou o mundo árabe e aceitou o desafio de vestir a camisa preta e branca pelos próximos dois anos. Sua estreia é eminente e deve acontecer no jogo contra o Santo André. Assinatura número 11. Antes dele, o Corinthians assinou contratos Hugo, Félix Torres, Gustavo Henrique, Diego Palacios, Ranieri, Rodrigo Garro, Pedro Henrique, Pedro Raul, Igor Coronado e Matheus França. Mas ainda há espaço para mais. A janela internacional no Brasil termina no dia 7 de março. E o presidente Augusto Melo continua acompanhando o mercado junto com Rubens Gomes, afirma Rubão. O diretor Fabinho Soldado também está de olho. Na tarde desta terça-feira, 27, o jornalista do Gol, Tiago Fernandes, informou que a as negociações com o meio campista espanhol Oliver Torres, do Sevilha, foram retomadas. No último fim de semana, os empresários reforçaram ainda mais a vontade do atleta de 29 anos. Nos bastidores, a comissão de Antônio aprovou a contratação de Torres, a quem faltam pouco mais de quatro meses de contrato com o Clube da Lali. Fabinho Soldado é o responsável pelas negociações do caso Timão. Encerramento impedido com o SCCP. A situação não melhorou porque Augusto Melo considerou a procura de Torres demasiado elevada. Segundo a reportagem, o meio campista do Sevilha gostaria de vir para o Brasil com um salário de cerca de R$ 800 mil mensais, o que está no mesmo patamar de, por exemplo, Gustavo Henrique. Segundo o Gol, o Sevilha não tem intenção de prorrogar o contrato de Torres e a saída seria mais fácil neste momento. E aí, fiel torcedor, você acha que Oliver Torres é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians? Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.